Muito obrigado pela oportunidade, Lira, agradeço pela tua amizade Sei que estou distante, mas a cada instante fico mais presente Novo foi o dia, gostei do presente, espero te ver sempre e nunca fico ausente Sei que errei demais nessa vida, mas sempre perdo, tive alguns negas Com o apoio da minha família, tornei a minha vida muito divertida Deixei para trás todas aquelas intrigas, me sempre causava pra ter uma micha Eu carregava uma vida maluca, mas graças a Deus o meu cabo estragou Fui amarrado no meio da linha, acontece o milagre, comboio parou Já fui preso até mesmo na rinha, mas graças a Deus o amparo chegou Quando mandaram um rolo de linhas o Y saltou Os meus amigos são os melhores do mundo, é graças a eles que não sou imundo Me sinto contudo por causa do velhinho que eu tenho tudo Sem medo de errar, amizade fixe, deixa a vó ver um fuleiro É graças a minha família, meus amigos, hoje é minha filha Preciso muito papo, não basta ficar calado Hora de mostrar o meu rap é pra vocês e pra tantos bros Y, R, M e o Dudu Skilling, sempre com um novo flow Com o meu grupo call, comecei e nos anota agora Vê como é que um gajo melhorou Sempre dando show, convicto no meu trabalho Sempre com um novo som Sou aquilo que muitos procuram, mas não acham Sou aquele que tentam sempre derrubar e sempre roxam Sou miúdo que procura do amanhã Aquele que trabalha humildemente sem ter que apanhar Eu me inspiro em todo bom rapper E não naqueles que começaram agora e dizem que são chefes Tô sempre nas ruas e se tu procuras nunca me acharás Sou um abstrato, podes bem me ver, mas nunca tocarás Investigo tanto do rap que nem detetive No meu sucesso belief, sou dos micatif Trabalho pra ter tudo aquilo que eu nunca tive E do rap I live, quer dizer, I don't live Não canto muito bem, só canto o que me convém Com o objetivo de um dia ser alguém Pra ver se dou um pouco daquilo que nunca dei A ninguém, ainda penso em ter tudo aquilo que na fé me ninguém tem Sei, sei, posso até não ser um sem, sei Mas sei que serei quase tudo aquilo que sonhei Alguém me perguntou, Y, R, por que que cantas então? Eu não canto em vão, canto porque a música me esconde de muita confusão Às vezes acho que eu sou maluco Porque escapei a enterrar no estúdio Já não me canso, mesmo surto canto, mesmo roco canto Agora vou dar um cheirinho da minha nova música Que será estreada amanhã E eu gostaria de convidar Uma mãe grande aqui pra fazer um coro básico Calma aí, gente, calma Também sou estreante E como venho distante, estou contente Muito obrigado pela oportunidade Agradeço muito pela tua amizade Sei que estou distante Mas a cada instante fico mais presente Novo e foi o dia Gostei do presente Espero te ver sempre Nunca fica ausente Sei que errei demais nessa vida Mas sempre perdo Tive alguns niggas Com o apoio da minha família Tornei a minha vida muito divertida Deixei para lá todas aquelas intrigas Que sempre causava pra ter uma micha Eu carregava uma vida maluca Mas graças a Deus o meu cabo estragou Fui amarrado no meio das linhas Acontece um milagre Comboio parou Já fui preso até mesmo na rinha Mas graças a Deus o amparo chegou Já me mandaram um rolo de linhas Graças aos meus Os meus amigos são os melhores do mundo É graças a eles que não são imundos Me sinto sortudo Porque ao lado deles Nem que eu tenho tudo Sem medo de errar Amizade é difícil E deixa qualquer um feliz Isso é pra acreditar É graças a minha família e amigos Que hoje reconheço tudo o que fiz Amizade é tudo 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 Antes era todo, agora sou muito Siri Gosto bem do que era o mais vivo na Siri Vou meter mais velho a dançar do Siriri Minha melhor amiga chamo ela de Beauty Não troco os amigos nem que foco a Ferrari Jogo para o lixo, quer tentar me ferrar Obrigado àqueles que disseram, não pare Quero ser aplaudido como eu, viu, pare Tantos amigos que tenho, mas sou tão comigo os melhores Me acompanham, tipo me assombra Até nos momentos piores Já me livraram de horrores Meu primo disse, disse Deixa de chatice Se queres levar isso a sério Não seja um superman aéreo Seja em todo sentido a sério Não liga para essa gente que só querem cortar teus freios Muito obrigado Amizade é tudo 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 Amizade é tudo